Ainda falando em saúde, mas mudando um pouco do tema, pessoal, o Hospital de Base de Rio Preto está com inscrições abertas para novos voluntários do estudo de uma vacina contra o novo coronavírus. A Melissa Alcântara está em frente ao hospital, que é o mais importante de toda a região, e tem as informações para a gente ao vivo. Mel, quem que pode se candidatar? Como é que faz? Enfim, porque tem muita gente que aí está assistindo a gente, às vezes pode se encaixar no perfil. Bom dia para você. Olá, Casa Grande, bom dia para você e para todos. Olha, podem participar pessoas aí maiores de 18 anos com doenças associadas ou não. E o que o interessado deve fazer? Ele deve clicar em um link que está na página do Hospital de Base na internet. O endereço é hospitaldebase.com.br barra voluntário traço covid. O interessado, então, entra na página, clica nesse link e vai preencher um questionário. Esse questionário, Casa Grande, vai ser avaliado aí por uma equipe do Centro de Pesquisa Clínica. E só depois dessa avaliação, dessa análise, que essa equipe vai entrar em contato com o voluntário por telefone e fazer um agendamento para visita até aqui, onde estão sendo realizados os testes. E nesse primeiro momento, vale a gente ressaltar aqui que a prioridade, diferente aí de outras vacinas que a gente tem acompanhado, a prioridade é de vacinação em profissionais que não são da área da saúde. Casa Grande. É, então, mas aí as vacinas, são várias vacinas que estão em estudos aqui no nosso país. Rio Preto, por ser aí um ponto de referência da questão da saúde, enfim, as pesquisas ligadas à saúde, também estão fazendo testes com essa vacina, né? A gente pode destacar aqui a Coronavac feita pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês e também a vacina de Oxford, são as que estão em mais estado avançado e muitas outras estão em andamento. Então, se você se interessou, tem esse perfil que a Mel trouxe, é interessante participar. Combinado, minha gente? O endereço está aí na sua tela, só recapitulando. Pode bater uma foto ou então anotar hospitaldebase.com.br barra voluntário traço covid, combinado? Obrigado pelas informações. Melissa Alcântara ao vivo de Rio Preto, aqui no nosso SBT Interior.